Foi assim, diante de constantes aplausos, que Amadu Costa e Renato Borghetti fizeram suas apresentações na noite de sábado, em um palco montado na Praça São Félix de Valoar. O show dos dois maiores músicos, instrumentistas gaúchos da atualidade, marcou a abertura do 17º Festival da Canção em Marabá, evento considerado o maior festival de música do norte do Brasil. O FECAM eram três dias, tradicionalmente, agora são oito dias. Está dividido em duas praças. Se você fizer um take aqui, passar assim, já vai perceber, tem bastante gente. A gente não teve muita divulgação, não tem televisão, não tem nada disso. Usou muito rede social, muito Facebook. É um negócio que é extraordinário para fazer divulgação. Felizmente a gente não pôde utilizar os outros mecanismos. Mas eu acho que é isso aqui, é muito boca a boca, as pessoas vão avisando para outra e tal. Mais um presente que a gente está ofertando para a população da cidade. E quem foi à Praça São Félix de Valoar, na abertura do evento, também pôde prestigiar de perto danças e músicas do grupo Maia Barça. Já a grande atração musical do evento, o cantor Milton Nascimento cantou no domingo. Tem um Milton Nascimento que é um ícone, é um patrimônio da humanidade, já ganhou vários grêmios, tem uma contribuição para a cultura brasileira fundamental. Então eu acho que é legal a gente poder proporcionar isso para a população, gratuito, na praça pública, porque é onde a coisa tem que acontecer mesmo, em praça pública. O FECAM segue com outros shows no decorrer da semana. Quanto às apresentações dos 24 concorrentes do festival, essas só iniciam na quinta-feira. A CIDADE NO BRASIL